Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Você que está chegando agora não me conhece Eu sou o Marivaldo Santos, do canal Sítio Gabrieli Então pessoal, o vídeo de hoje O vídeo de hoje, eu estou com esses pés de pitaia aqui Então esses pés de pitaia estão há muito tempo Sem eu dar uma alavancada neles, sem eu dar uma devida atenção para eles Então hoje eu vim aqui para mim, vou capinar Não vou capinar toda ela, vou capinar alguns pés Ou seja, a metade eu vou capinar E eu vou adubar com adubo químico Vou fazer um trabalho aí que vocês vão ver no correr do vídeo Vocês vão ver o trabalho que eu vou fazer com adubo químico, a metade E a outra metade eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando para vocês Vou adubar com adubo orgânico Vou fazer o mesmo procedimento, mas vou mudar só o adubo, adubo orgânico E vocês vão ver no correr do tempo Com qual foi o adubo que ela se adaptou melhor Em termos de que fornece mais nutrientes para ela Com qual foi o tipo de adubo que ela se sentiu melhor Então no correr do vídeo aí vocês vão acompanhar todo o procedimento que eu vou fazer Com esse novo adubo Então vamos para o vídeo pessoal Pois é pessoal, estou dando início aqui nessa capina Eu estou fazendo esse sistema de capina aqui Que é, isso aqui a gente chama o listão A gente chama o listão quando puxa o mato para um lado, puxa o mato para o outro E deixa a carreira, a linha do plantio limpa Quando eu finalizar aqui, quando eu finalizar eu vou fazer adubação Vou fazer adubação E depois eu vou cobrir o pé da pitaia E vocês vão estar acompanhando, vocês vão estar acompanhando tudo isso aí passo a passo Caso vocês queiram fazer aí nas suas casas, nos seus sítios, nas suas chacras No seu quintal, aí vocês já tem mais ou menos uma ideia E não esqueça pessoal, de dar aquele likezinho De fazer aquele comentário De dar uma opinião Ou quiser tirar alguma dúvida sua Não se esqueça de dar aquele like e fazer esse comentário aí Se quiser dúvida, se a gente puder responder A gente responde E se eu não souber dar resposta, eu corro atrás Mas no canal eu vou dar a resposta do mesmo jeito Pois é pessoal, isso aqui é o famoso listão Que a gente chama aqui na nossa região Aí eu vou fazer todo esse processo Aí depois Aí só lembrando Eu fiz esse plantio aqui no meio do açaí Como eu não dei muita atenção para esse plantio O açaí cresceu E com isso ele está É dificultando O desenvolvimento aqui da pitaia Mas eu não sei se ela vai Prestar para produzir aqui embaixo do açaí Mas uma coisa eu tenho certeza Que pelo menos muda Pelo menos é cadróide Eu vou poder tirar daqui Para me transplantar para um outro local Para um outro local onde eu vou fazer Um plantio definitivo E um plantio padronizado Então eu vou dar finalidade aqui na minha capina E depois eu vou mostrar para vocês aí Todo o procedimento aí desse trabalho aqui Já capinei esses quatro pés aqui só para fazer a demonstração Então o resto aqui para trás Já está tudo pronto Mas depois eu vou mostrar para vocês no vídeo aí Como ficou todo o serviço Por enquanto eu vou fazer uma demonstração Só desse pedacinho aqui Que o resto para cá para trás eu já fiz E depois eu vou mostrar para vocês Como ficou todo o trabalho feito E só lembrando que eu estou usando aqui pessoal Esse adubo que eu estou usando aqui Se não me falha a memória É o 102820 Que é um adubo para carrego Ele é um adubo próprio para carrego Essa minha pitaia aqui aparentemente Ela é uma pitaia nova Mas infelizmente ela já é uma pitaia velha Uma pitaia velha Então eu não quis comprar o adubo para crescimento Eu comprei logo o adubo para carrego Para ver se eu forço ela Botar fruto né Botar algumas flores aí Botar fruto E também para ela desenvolver um pouco Porque ela está muito estanguinada aqui no tempo Então o adubo que eu estou usando é esse Não me falha a memória É esse o 102820 E eu vou colocar uma média aqui De 250 gramas de adubo Por planta E eu vou mostrar para vocês aqui E só lembrando que eu vou colocar aqui Na superfície da terra Por que? Porque a pitaia A raiz dela é só em cima da terra Ela não é uma raiz profunda É só em cima da terra Então a adubação que eu vou fazer aqui É dessa forma Só em cima da terra Que é para vocês Tem mais ou menos uma noção aí Como funciona Uma média de Eu estou colocando aqui Uma média de 250 gramas Por pé de pitaia 250 gramas por pé de pitaia E Então pessoal Aqui eu já fiz a adubação Aí o que é que eu vou fazer agora Aqui como está chovendo Aqui na nossa região já está começando Na verdade é uma região que ela nunca para de chover Sempre dá uma chuvinha Chuva fraca Às vezes fraca E às vezes forte Chuva forte Então para não correr o risco De dar uma chuva E levar o adubo O que é que eu estou fazendo? Aí eu vou cobrir esse adubo Vou jogar só uma leve areia aqui por cima Só para não correr o risco Do adubo ir embora Isso aqui É só Para garantir Para garantir Que a água não vai levar Que a água não vai levar O meu adubo ir embora Aí depois Aí depois eu vou jogar A matéria orgânica No pé dela Que é para proteger do calor Então Esse trabalho aqui É o que eu estou fazendo Em todos os pés O adubo Químico Só lembrando Que eu estou fazendo isso Com adubo químico E Na outra etapa A gente vai fazer Com adubo orgânico Para ver como é Que vai reagir Uma adubação De uma adubação Para a outra Só lembrando Que eu vou dar também Um valor aqui Aproximado Eu estou gastando Uma média de 3 reais De adubo Por pé de planta Aqui 3 reais Por pé de planta E eu vou comparar Com vocês No adubo orgânico Quanto vai ser Esse gasto Por pé de planta Aí agora Agora pessoal Eu vou dar início Aqui Essa cobertura Que vai ser Essa matéria orgânica Que eu vou jogar Aqui no No pé Essa matéria orgânica Aqui Eu tenho isso aqui Em abundância Porque isso aqui É da falhagem Do açaí Então eu tenho bastante Isso aqui Para mim Graças a Deus Não é problema Tem bastante mesmo Aí eu vou fazer Esse trabalho Aqui Que é justamente Para Para se decompor Aqui no pé dela Que ela é uma planta Que ela necessita De bastante Matéria orgânica É para É para Dois Vai fazer As duas funções Uma é para Ela se decompor Aqui E liberar nutrientes Para pitai Matéria orgânica E a outra É para Proteger A raiz dela E o pé dela Por conta Do calor Do sol Da quentura Então ela vai fazer Aqui Essas duas funções Ela vai fazer Essa é o É a ideia Essa é a ideia De colocar Essa palhagem Aqui Ou seja Essas palhas Essas palhas Então eu vou dar Continuidade Aqui Vou dar Continuidade Aqui nesse serviço Aí assim Que eu acabar Aí eu vou mostrar Para vocês Todos os pés Para vocês Verem Como foi que ficou Todo O nosso trabalho Aqui no sítio É meus amigos Fim de trampo Fim de trabalho Graças a Deus Mais um dia Abençoado Finalizei aqui O trabalho Vou mostrar Para vocês aqui Como ficou O nosso trabalho Aqui Os pés Da pitai Ali ó Vou aqui na manha Devagarinho Para vocês verem Aí bonitinho Como foi que ficou Nosso trabalho Um trabalho Bem feito Um trabalho Bem organizado Então agora Bora esperar O resultado Daqui mais ou menos Uns 30 dias Eu vou fazer O vídeo Para vocês Para a gente Diferenciar Um tipo de Adubação Da outra Aí tem uns aqui Que eu já Olha que nem esse aqui Eu já coloquei O pneu Mas foi só nesse mesmo Que eu coloquei Em um outro vídeo Eu vou mostrar Para vocês Eu colocando os pneus Aí tudo direitinho Aí é isso Que eu falo Para vocês Que ela já está Com uma idadezinha Boa Então ela já está Boa para botar fruto Foi por isso Que eu coloquei Aquele adubo lá Que é o 102820 Aí isso aqui É o sistema Do pedela Então pessoal Nós vamos ficando Por aqui Com esse vídeo Vamos ficando Por aqui Que Deus Abençoe A todos E até O próximo vídeo Se Deus O permitir Tchau 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 Tchau